O que é o Guilherme? Eu sou o Flávio, para a sessão de perguntas. É bem, a gente vai precisar de uma pergunta. Vamos com calma, gente, para ver se dá tempo de a gente responder a todas. Obrigado. Flávio, pensando nessa questão do homem, a sua relação com a marca, eu não sei se está muito tempo para a pesquisa, mas pronto, você está ouvindo a respeito. A gente manifestou esse medo da criação de um criador. Eles aparecem no meio do mundo, no meio do mundo, no meio do mundo, no meio do mundo. O Ray Kurzweil. 2001, por exemplo, um texto muito legal. E você olha o que ele estava prevendo para hoje, por exemplo. Você vê que ele acertou muita coisa. Você tem um desenvolvimento. Ele realmente é um cara bem estruturalista dentro do pensamento dele. Então, ele serve uma metodologia onde você tem uma série de acertos. Mas você vê também que tem algumas coisas que estavam ali claras e que elas simplesmente subiram com o desenvolvimento tecnológico e deixaram de ser pauta mesmo. E aí é legal a gente olhar o lado humano dessa discussão. Então, esse medo da máquina é o medo que a gente tem da inovação. Isso acontece o tempo todo. Se a gente for olhar o cinema, trabalha com isso de uma forma muito legal, desde Mellier. Então, a gente tem essas brincadeiras. Eu falo que eu não sou um apaixonado porque a singularidade, eu olho para ela com várias ressalvas, com relação a uma série de coisas. Mas quando você vê impressora 3D imprimindo órgãos, imprimindo próteses de face e tudo mais, eu acho que existe um paralelo. A minha discussão ali é exatamente nesse sentido. Até onde o cinema influencia no desenvolvimento, porque a arte é livre. Eu não estou limitado a um desenvolvimento tecnológico para eu poder criar. Então, eu posso, no começo do século passado, criar um robô que interage com as pessoas e as pessoas acreditam que aquilo é uma pessoa e eu consigo produzir aquilo, porque é arte. A ciência não, mas a ciência pode olhar para aquilo e vislumbrar alguns desenvolvimentos. Então, de todos esses, o pessoal que eu vou chamar de futurologos, eu acho que o Curswell tem um pensamento bem interessante, eu gosto muito do pensamento dele, mas também não sou um apaixonado. Mas percebo que existe uma relação. A arte, ela vislumbra esse desenvolvimento, ela abre espaço para a criação e ela acaba incentivando, acaba criando interesses, perguntas, questionamentos e a ciência vai em busca disso. Por isso que no final eu coloco aqui um retroalimenta o outro, porque acaba que quando sai o desenvolvimento tecnológico, você já vai ver um, dois filmes que vão visualizar o futuro daquilo, a aplicação do futuro daquilo, seja do lado bom, seguindo as três regras ali do Osmov ou pelo outro lado. Como que isso pode ser usado para o mal? A sociedade funciona desse jeito. Eu costumo brincar com os alunos quando eu estou falando de desenvolvimento, que só existem duas coisas que criam um desenvolvimento tecnológico, guerra e sexo, o desenvolvimento vem desses dois lados e você vai ver se é diversão ou então é a indústria pérdica e tudo mais, esse desenvolvimento acontece, acho que mais ou menos isso mesmo. Mais alguém? Sobre o cinema de conseguimento, você tirou a sua ideia muito, lembra o jogo também? Porque tem alguns jogos, os jogos japoneses, que se baseiam no visual no virgin, ou de a não-deus um pouco, que eles se baseiam na mesma coisa, é, aparece o personagem, tem as salas e ele pode seguir junto para a salida de cá. Às vezes muito bem aparece a personagem principal e ela pode escolher o lugar que a presença vai ficar muito maior. Também tem um jogo que é o Master of the State, Master of the State, que também é a mesma coisa, você pode mudar o final dele. Ou foi só no cinema? Foi só no cinema. Não deu tempo de fazer uma pesquisa investigativa em jogo, porque aí já demandaria muito tempo. A gente demandaria um outro ano, já fiquei um ano só pesquisando o cinema clássico mesmo. Tanto que, não tenho tempo de contar aqui, mas no próprio cinema eu me inspirei, eu me baseei em dois filmes especificamente, que é o Elefante e o Alores Brutos, que eles têm essa linha de desenvolvimento de narrativa taleidoscópica. E eu peguei esses dois filmes e editei lá em casa, eu desmontei, eu destrunchei eles todos e fiz construir as minhas próprias narrativas de forma linear em cada personagem para depois fazer os pontos de conexão entre um e outro. Então foi o meu primeiro laboratório. Tem um vídeo também que está na página, não deu tempo de colocar aqui, mas foi totalmente focado no cinema. Mas eu fiquei sabendo desses exemplos no videogame, do qual me interessou muito e eu até iria jogar para poder ter essa experiência. Mas como não era muito o meu foco o videogame em si, estava muito mais relacionado ao cinema, e também não tinha esse tempo hábil, eu acabei me focando mais no cinema. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta. Tanto a questão dos vídeos interativos como a questão da robótica, eu penso assim, existe uma discussão sobre onde a máquina vai conseguir substituir o ser humano. Então, eles estão utilizando robôs em questão de computação para poder criar música, criar opções, criar coisas que seriam derivaturas da nossa imaginação. Observando a questão do cinema, das artes, o que tem sido demonstrado, o que vocês têm, vocês têm alguma opinião, tem alguma observação nesse ponto? Seria uma mera combinação de fatores para poder substituir a inteligência humana? Não é inteligência, mas a criatividade humana seria, aproximaria, a computação conseguiria aproximar desse ponto? Legal essa pergunta, eu não sou o maior entendedor da área, como eu disse para vocês, essa pesquisa minha é muito mais uma observação sobre essa área do que propriamente produção ali dentro. Mas quando eu fiz essa pesquisa, a proposta era construir um androidezinho que ele ia, por meio da aleatoriedade, criar alguns grafísicos, e ele foi produzido, ele produzia esses grafismos de forma aleatória e tudo mais. Mas o que a gente vê, quando a gente começa a mergulhar nesse universo, é que a arte é o limite final, é onde a máquina ainda não conseguiu interver. Então, você não tem uma atuação da máquina ao nível do humano, quando você fala em arte. Ela pode reproduzir, mas criar ainda é um limitador. Você ainda não tem, assim, eu não vi nenhuma experiência realmente concreta da criação por meio das máquinas. Então, o que acontece? Eu acredito que é um braço, é uma extensão. Então, você tem a máquina apoiando a produção artística, sempre. Você tem a arte sendo produzida com a influência da máquina, você tem a arte sendo produzida na própria máquina ou pela própria, sabe, pelo uso da máquina, mas você tem a mão humana sempre. Eu vejo dessa forma. Eu também concordo com o Flávio, até porque quando eu estava desenvolvendo esse trabalho do cinema interativo, eu, por mais que seja que você trabalhe com ferramentas tecnológicas, desenvolvimento, que hoje tem essas programações já praticamente algumas já pré-prontas para você desenvolver isso daí, então, tem essa atualização que você aperta o botão do computador e ele faz tudo, né? E pode até ser, às vezes você aperta e ele faz tudo mesmo, mas... Mas, e a pergunta por trás, assim, será que agora é a hora de apertar esse botão do computador que faz tudo? E por que eu vou apertar esse botão aqui? Para que ele vai ser útil? Esse tipo de raciocínio, de pensamento, eu acho que está muito atribuído à criatividade, ao desenvolvimento do trabalho. E isso, por enquanto, eu não vejo ainda como uma possibilidade da máquina. E só um exemplo, quando eu antecipei, quando a gente estava no ensaio, e os atores estavam com os papéis na mão, até falei como é que é isso, e que eles estavam muito gravados, né? E aí uma das atrizes, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, ela tomou o papel de todo mundo, ficava todo mundo ensaiando e lendo o roteiro, né? Ela tomou o papel da mão de todo mundo e jogou o roteiro fora. Ele falou assim, a partir de agora a gente vai fazer sem roteiro. E fluiu. Então, essa sensibilidade é que ainda falta na questão da máquina, que é uma ferramenta como o Flávio citou. Só para... Deixa eu ver aqui, aqui, na conversa. Há algum tempo atrás, eu estava escrevendo um texto que se falava que a gente está profissionalmente passando várias das nossas capacidades. Há algum tempo mesmo, vamos falar de doutor, de excepção e inteligência. As máquinas são inteligentes. E aí, vocês estavam falando, eu fiquei pensando nisso, doutor, eu estou, já tenho inteligência de personalizar, óbvio, talvez, são extensão do cérebro humano. Mas eu fiquei pensando nessa experiência de arte que surgiu a palavra, que é essa arte criada por máquinas. E que, no ano passado, a gente teve lá, no grupo de pesquisa, tivemos um... O primeiro é chinês, mas radicado nos Estados Unidos, falando de uma... uma performance que foi toda criada para ser pensada por um humano, mas foi criada por uma máquina, e isso me veria com esses papéis. Eu dei a prova bastante, né? E também, também, esses teletros que a gente usa no dia a dia, que tem um sistema emocional ali, o símbolo, né? De um livro que eu li há um ano atrás, também, Paulo, de um engenheiro inglês, que está produzindo consciência de a sótua, que ele, a frase que eu não me esqueci, ele fala assim, ah, aquele robôzinho que está fazendo prospectando lá, em héberos, em uma superfície sistemática, ele vai funcionar bem ou não se ele estiver feliz. Então, essa é uma área que está avançando muito, 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 e já tem gente que acha que não está perfeito. Eu acredito que a gente está nessa história, de que a consciência é para... é uma questão de complexidade, não é amar, não é uma característica... é uma consciência não, é uma característica que a gente está partindo aqui, com os animais superiores, né? E o David Chao mesmo chega aí para dizer, ele vai falar da capacidade que o sistema de informação, tem que elaborar e tomar decisão, ele vai tentar dizer que... ainda que é um livro muito, muito, muito simples, isso aí envolve a consciência, mas é como uma geladeira, tem que ter cuidado com ele, é verdadeira, vou pegar comigo, eu queria determinar, acho que até não estou de provocação, mas uma geladeira como ela é capaz de, de exigir uma certa capacidade, de pegar a sua própria estrutura interna, como são, de informação externa, seria já, seria o perpente da consciência, então uma geladeira teria consciência, que é o perpente do sistema de informação. Eu acho que essas consultoras muito levadas, porque a gente começa a perceber que a gente que diz o fato da capacidade, então emerge a consciência, emerge uma série de características, porque a gente tem a ideia, a coisa mais complexa que tem no universo, que a gente conhece, pelo menos que não segue. Então todas essas questões podem passar, de alguma maneira, por a gente olhar para a capacidade, e não para a constituição, olhar as reflexões, e não para o suporte para essas questões. Isso levanta questões, realmente interessantes, de éticas, e da gente encontrar o nosso papel no universo. Não, é só para amolar o seguinte. Esquema. É, para mim, eu... Desculpa, arte generativa. Ah, tá. Eu acredito, assim, que... Também eu não posso dizer com propriedade, né, mas é... Eu penso, assim, que toda essa ferramenta, eu sou muito, nessa visão, acho que eu sou um pouco arcaico, assim, eu penso muito... Um pouco romântico, assim, a máquina sempre vai ser máquina, o humano sempre vai ser humano, não importa essas conexões, por mais sofisticadas que elas sejam, sempre há um suporte, e esse suporte é humano. Por mais que a máquina programe o humano para fazer essa criação, por trás da máquina teve um homem, um humano, uma pessoa que programou a máquina para programar o humano. Então, não partiu de uma máquina que está criando uma outra coisa. Então, assim, eu ainda sou um pouco... Eu ainda sou um pouco cético em relação a isso, né. Pode ser que lá na frente as coisas mudem completamente de configuração e aí eu tenho que repensar. Eu vou te falar que eu fico meio em cima do muros. Tem coisas que me assustam muito. Essas últimas aplicações que a gente tem visto para a internet, para o mapeamento de interesse, por exemplo, e é usado principalmente para propagandas, para lançar bandas e tudo mais, isso tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. E o ser humano, por mais o muros que ele seja, ele repete padrões. E quando você repete padrões, isso pode gerar... sei lá, né, eu fico meio assim, em cima do muro. Mas, ainda, eu acho que, eu ainda acredito que vai ser muito difícil, porque, em termos gerais, a variável que você tem é a aleatoriedade para você produzir resultados que vão além da capacidade de repetir padrões. e o ser humano, ele foge dessa... Ele repete padrões, mas, em um determinado momento, ele vai ter uma variável extra, ele vai fugir daquilo e ele é... Só, você falou uma coisa super interessante, há uns anos atrás, ele me deu chamado homem coronal. E o que ele dizia assim? A gente é capaz de fazer qualquer coisa, desde que você tenha uma representação para esse processo. muito bom. É, eu estava puxando o seu animal, até recente, quando eu li o tom do meio cientista de uma das amigas, lá, nos Carp Science, na corte, das meio ciências, e o livro chama-se Rules and Charge. Meio quebrando essa visão, essa ilusão que a gente tem de migabérito. No lugar que a gente é migabérito e a ilusão. Sabe, como a gente pode começar. mas ele fala uma coisa que isso eu já tinha lido. Ele já tinha sabido de migabérito e de migabérito quando o processo foi visora. Mas ele disse uma outra coisa nesse livro que é muito impactado. Que o nosso século é modular. E são milhares de modos. O que significa que a gente não é capaz de fazer qualquer coisa. mas a gente é capaz de fazer as coisas para as quais esses módulos fez a possibilidade. Claro que é, sabe, o negócio é assim, vou pegar o genes, todo mundo lá e dá infinitas combinações. Mas essa ideia de um repertório ilimitável não tem a ver. A gente não é capaz de fazer qualquer coisa. Ele fala, dá um exemplo do sistema biológico para que ele não é capaz de desenvolver para algumas situações, não para todas. Porque ele não está captado para a gente. Não, mais um emprego que a gente está sendo. É interessante o que você está falando porque na elaboração de um roteiro num roteiro tradicional todo mundo que já fez redação, já escreveu, então sabe como é que é isso. em determinado momento você não sabe se o teu personagem pula do penhasco ou se ele continua caminhando ou ele constrói uma ponte, enfim. E você tem que tomar essa decisão daquele teu personagem. E no filme interativo eu já tive que oferecer essas duas possibilidades. Se você for seguir reto ele vai atravessar uma ponte ou ele vai para o lado do penhasco. Então eu ia pensando em várias possibilidades através do filme interativo e isso começou a me deixar me trazer uma angústia assim. Porque eu comecei a pensar e se nossa vida fosse também assim com essas possibilidades já para programar. Porque eu que apresento um filme interativo já é tudo para programar. Então tudo são decisões limitadas. Então na verdade a gente tem um falso livre-arbítrio nesse filme interativo. Você não tem um poder de escolha. A escolha que vocês estão tendo foi eu que estou oferecendo ao internauta. E entra naquela ideia do jogo que ela até comentou ali que no jogo já é até mais complexo ainda porque no jogo já tem a programação que te permite um conjunto de ações muito maiores mas muito mais complexos do que no filme interativo. E aí eu também me pego pensando então a gente está dentro de um jogo com uma programação toda limitada e aí tem esse falso essa falsa ilusão tem essa ilusão também falsa tem essa ilusão de que a gente não tem esse livro e isso me deixou angustiado me deixou muito noiado assim quando esse processo era títico. Mais alguém? Eu não lembro que eu tinha sobre a fala de Herb Aplausos 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 Aplausos